O Gigante Se Levantou Pra afrontar e humilhar o povo do Senhor O Rei busca na força dos homens um valente pra vencer Mas quando o homem vai na sua força é só pra perder Ó Gigante Filisteu, quem irá te destruir? Lanças e espadas são inúteis contra ti Aos olhos dos homens a guerra estava perdida Nem Jessé podia imaginar Que o menor de sua casa Seria ungido e escolhido por Deus Pra virar o jogo Talvez hoje você como Israel tem o gigante em seu caminho E a previsão do homem diz que é o seu final Mas Deus está entrando na sua luta agora Já ouço o barulho da sua vitória O gigante hoje vai cair Ele vai cair E virou o jogo pro teu lado Virou Quando ninguém acreditava Deus acreditou Ele entrou nos minutos finais E o jogo perdido virou Virou O jogo pro teu lado O jogo pro teu lado O jogo pro teu lado virou O pequeno e desprezado agora é vencedor Deus entrou nos minutos finais Pra mostrar que Ele é fiel Ele é Senhor Uma nuvem de poder está inundando este lugar O Deus que ilugiu Davi Hoje aqui te ilugirá E a previsão da luta que perdida já estava Ele vai mudar Não há gigante forte quando Deus estende a mão Os anjos do Senhor do seu lado já estão E é hoje que o gigante vai cair Ele vai cair Virou O jogo pro teu lado virou Quando ninguém acreditava Deus acreditou Ele entrou nos minutos finais E o jogo perdido virou Virou O jogo pro teu lado virou O pequeno e desprezado agora é vencedor Deus entrou nos minutos finais Pra mostrar que Ele é fiel Ele é Senhor Não há empate não Não há derrota não Conquista é vencer ou vencer A vitória do povo de Deus Não há empate não Não há derrota não Conquista é vencer ou vencer A vitória do povo de Deus A vitória do povo de Deus É vencer ou vencer ou vencer Pra mostrar que Ele é fiel Ele é Senhor A vitória do povo de Deus E a vitória do povo de Deus A vitória do povo de Deus É a vitória do povo de Deus Obrigado.